Sempre que você vai para o norte do Brasil, nessa região amazônica, a gente vê muita ONG cuidando da mata, ambientalistas, e os ecochatas, tudo ali cuidando da Amazônia, que são muito bonzinhos, eles gostam muito da Amazônia, são muito bonzinhos. Pergunta que eu faço, por que eles não cuidam do Nordeste? Não querem saber da Amazônia, gente, não estão preocupados com as árvores, eles estão preocupados com o solo amazônico, que está cheio de mineral, é essa que é verdade, vamos parar com essa frescura, quer ficar mentindo do povo, eles têm a Amazônia, dona Alemanha, pega o dinheiro que vocês dão aqui para nós, como disse o presidente Bolsonaro, planta árvore na Alemanha, não precisa nem plantar, deixa que venha sozinho, é só não destruir, tira prédio, deixa crescer árvore. Pessoal da Noruega, por que vocês não ajudam o Nordeste? Vocês querem ajudar? Na Amazônia, é lá onde tem ouro, tem mineral, é lá que vocês querem ajudar. Tem mais ONG na Amazônia do que índio. Para com isso, acho que todo mundo é tonto, pô. Vocês querem o solo, não querem saber da mata.